Hoje você vai ter as respostas dos sete assuntos mais polêmicos que envolvem o direito condominial. Olá, para você que acompanha o Condomiting, hoje estamos recebendo uma visita ilustre à doutora Vanessa Ponciano, a advogada especialista na área condominial, ela que representa o escritório Stankiewski, Ponciano e Rache Korski de Curitiba. Muito bem-vinda, doutora Vanessa, a Balneário Camboriú. A gente sempre está acompanhando suas lives, rico conteúdo, a gente até agradece a sua presença por estar aqui. E queremos saber, né, porque a gente está falando de Balneário Camboriú, temporada chegando, cidades lotando, por mais que tenha coronavírus, a gente sabe que Balneário Camboriú acaba vindo muito turista para cá. E a gente quer saber algumas questões também em relação às locações, no período de pandemia. O que está sendo restringido, o que está sendo liberado? Então, é muito bom estar aqui com vocês, Miriam. É uma satisfação, uma alegria para nós trazer um pouco mais de conteúdo e informação. E vamos falar um pouquinho sobre a locação de temporada. Muito se pergunta sobre a locação de temporada, tanto no período de férias, como com relação ao momento que nós estamos vivendo de pandemia. E a locação por temporada, ela não pode ser proibida. É um instituto que está previsto em lei. O que o condomínio, ele pode fazer é criar regras, né, algumas restrições, algumas regras de proteção para assegurar que os condôminos estejam seguros, acesso, procedimentos que terão de ser cumpridos pelos hóspedes, digamos assim. Que não chega a ser uma hospedagem, porque não é hospedaria, é locação por temporada, mas é um condomínio temporário, né, ele vem por curto período de tempo, tá? E o que você tem notado também, a gente se sente, através dos grupos, que os síndicos ainda continuam bem seguros, né? Porque quando você acha que passou, de repente volta todas aquelas restrições, em Curitiba está assim também, o que você tem percebido? É, em Curitiba também está assim, né, os casos têm aumentado muito, o cenário, ele continua crítico e por conta das flexibilizações, né? Então, eu sempre digo isso relacionado ao condomínio, porque a necessidade de normas, de regras, não para que o síndico venha tornar aquele ambiente uma convivência desrespeitosa ou impositora, mas para justamente quando acontecer situações que estejam fora do comum, tenha uma normativa para poder ser cobrada. O mesmo tem acontecido com a pandemia. Como tem acontecido flexibilizações dos procedimentos e dos decretos, né, não dá para contar com o bom senso das pessoas. Então, tem muitas situações que agravaram o cenário que nós hoje estamos vivendo. E é isso que os síndicos têm que fazer na questão do condomínio. Criar normas que respeitem a questão do distanciamento, da assepsia, da uso de máscara de proteção, que é obrigatório. Acontece muito nos condomínios, lá em Curitiba, não sei aqui se você vai poder me dizer, de condomínios dizerem que não vão usar máscara, que ninguém vai obrigá-lo a usar. É, já teve casos aqui, num edifício que tem 240 apartamentos e teve até... Na verdade, o que acontece? Eu percebo também que as pessoas estão mais sensíveis, né? Então, assim, tem que haver aquela paciência, mas teve gente que já brigou com o síndico, não vou colocar, aí agrediu verbalmente o porteiro e foi um caos. Ele até compartilhou, às vezes, compartilha nos grupos com outros síndicos, até como uma forma de desabafo, né? E eu vejo também que os síndicos, às vezes, eles estão querendo pensar na frente. E se parar tudo de novo? Eles já estão falando de umas situações assim, teve gente que nem abriu as áreas, teve gente que já sabe que vai ser todo aquele caos de novo. Então, por isso que a gente convida a doutora pra estar aqui também, pra trazer essas orientações, saber como é que tá sendo esse dia a dia e também em relação à inadimplência, né? A gente falou algumas situações também de inadimplência, mas você tem visto, em relação também do Paraná, no Brasil, o controle das finanças. Tem alguma dica em relação ao controle de finanças? É, assim, a minha dica pra inadimplência e pra qualquer coisa relacionada à condomínio é a prevenção. Não esperar acontecer, né? Então, assim, na inadimplência, não deixar que a dívida fique crônica. Então, se existe uma inadimplência lá com 30 dias, já enviar pra uma cobrança jurídica, né? Não somente a administrativa. E ficar de cima pra poder receber. Existem outros mecanismos no mercado, existe a antecipação de taxa condominial, né? Mas também existem boas empresas, bons escritórios que realizam a cobrança efetiva da dívida, né? E evita que essa dívida cresça. E uma inadimplência controlada no condomínio, ela é saudável. Porque vai voltar pra este condomínio. O principal, os juros, a correção, a multa, né? Quando nós falamos de cobrança efetiva e não antecipação. Houve muito aumento de inadimplência em Curitiba? Eu pergunto isso porque Balnear Coguriu, muitas vezes, é a segunda moradia, digamos assim, né? Então, aqui realmente teve aumento de inadimplência, pelo que a gente ouviu falar. Alguns condomínios não, teve condomínios que não teve nenhum reflexo. Mas em Curitiba também teve muito aumento de inadimplência? Você sabe que em Curitiba, não? Nós, pelo menos nos condomínios que nós cuidamos, as pessoas começaram, inclusive, a pagar o que estavam devendo com medo de, de repente, essa dívida crescer, né? Mas justamente por fazer essa cobrança efetiva. Eles sabem que se ficarem em um período sem pagar, vai ter os encargos de juros, correção, multa e honorários advocatícios, né? Mas nós sabemos de que em outros estados, principalmente estados que são cidades litorâneas, aumentou a inadimplência. É, a gente também percebeu que as pessoas, no geral, assim, é... Às vezes também não dá pra generalizar tanto, mas eu percebi em relação às pessoas tendo um cuidado a mais, porque está olhando mais pra dentro da sua casa, dentro do seu condomínio, buscando... Então agora é o momento do síndico talvez tentar ali pra engajar mais ainda os moradores, né? Isso. E em questão também, no caso da assessoria jurídica, como que funciona a questão dos honorários, a precificação, também depende do tamanho do condomínio, como que funciona, como que o síndico pode ter esse apoio e fundamental, né? Em relação a questões jurídicas que a gente fala, direito condominal, engenharia, é o que o síndico mais precisa ter aliado ali, né? Na sua gestão. Sim. Nós trabalhamos com a ideia de que todo condomínio tem que ter alguns pilares de sustentação. Um deles é a assessoria jurídica. Obviamente que tem outros e tão importante quanto, como um bom contador, uma boa administradora, um síndico, seja externo ou interno, que tem uma postura e um comportamento de líder efetivamente. E falando do nosso trabalho específico, o nosso carro-chefe é a assessoria jurídica mensal. Na assessoria jurídica mensal, nós entregamos pro condomínio tanto a parte preventiva, consultiva e contenciosa. Então, nós estamos ali no dia a dia trabalhando e sendo o braço direito do síndico. E a cobrança também. Nosso escritório realiza cobrança de inadimplência, taxa condominal e sem custo de taxas administrativas pro condomínio. Com relação à precificação, isso é variável. Nós seguimos normalmente a tabela da OAB, respeitamos a tabela da OAB, mas vai ser de acordo com o perfil de cada condomínio. Porque a ideia não é onerar. A ideia é agregar valor. Porque, de fato, é um serviço essencial. Só quem experimenta no dia a dia pra saber o quanto que traz segurança e valorização pro empreendimento. É muito bom isso. Até o que eu percebo também no dia a dia, visitando condomínios. Essa semana mesmo eu estive com uma síndica profissional, que é uma síndica que fez o curso da Gábori, inclusive. Ano passado, se não me engano, ela tinha um condomínio e agora ela já tem dez. Ah, que lindo! Então ela tá assim com tudo. E o que eu percebo? Que às vezes, no primeiro condomínio, ah, que simples, mas talvez eu não precise, mas ela já vai alinhando a questão de ter um advogado. Porque, de repente, pode ser que pegue um condomínio que seja uma encrenca, aquilo ali já tá tudo alinhado, né? Ela pegou várias encrencas ali, coisas que a gente nem às vezes imagina de gestão passada, né? Inclusive de roubo mesmo de síndico anterior, então algumas histórias assim que deixou o condomínio totalmente em desordem, com dívida. Então, realmente é importante já estar se alinhando com essa parte do direito condominial. E agora eu vou falar sobre um assunto que eu gosto muito, sou bem suspeita pra falar, sobre ações sustentáveis que os condomínios estão adotando nessa época de crise, isso que eu queria saber também, e se os mais antigos eles também conseguem entrar nessa onda da sustentabilidade. Com relação à sustentabilidade, os condomínios novos, as construtoras e as incorporadoras têm se preocupado em incorporar condomínios, construir edifícios que tragam justamente essa proposta de ser sustentável e, consequentemente, trazer uma redução de custo, né? Criando projetos de sustentabilidade. Muita preocupação em ter o selo lead, o green building, muito importante, condomínio verde, né? Vários estados e cidades se preocupam dessa forma. Os antigos já têm uma certa dificuldade de ampliar nos projetos de sustentabilidade, projetos como coleta de lixo seletiva, reutilização de água, o reuso de água pra lavários comuns, pra fazer a manutenção do jardim, a energia elétrica, a escolha de lâmpadas de LED é muito importante. Então, existem, sim, projetos que podem ser introduzidos em condomínios antigos e que vão trazer, né? Essa sustentabilidade e redução de custo. E os condomínios novos já têm vindo com essa proposta de sustentabilidade. E isso é muito importante, Miriam, porque o que acaba acontecendo? Uma mudança de pensamento e de cultura, porque, infelizmente ainda, acredita-se que síndico bom é síndico que reduz taxa condominial. Mas nem sempre a redução da taxa condominial, ela vai impactar positivamente, porque às vezes retira serviços, prestação de serviços que são essenciais, como um contador, uma administradora, um jurídico, uma engenharia preventiva, né? Então, a introdução de projetos de sustentabilidade, ela vai trazer esse impacto positivo de redução e a manutenção de prestação de serviços essenciais. É uma visão de longo prazo, a gente diz, né? A gente até falou sobre cidades inteligentes, o síndico ter essa visão de longo prazo em relação aos procedimentos. Eu mesmo, como profissional da arquitetura, eu busco parcerias com, por exemplo, engenheiro eletricista, que vai buscar ali toda uma questão da eficiência energética, de verificar quais são os itens que podem ser reduzidos ali para trazer essa economia para fazer as melhores contratações de fornecedores, ter ali o advogado, ter ali um engenheiro também, né? Muitas vezes, condomínios antigos precisam disso. E nas construtoras, é excelente até para falar para os construtores também aqui da região de Balneário Camboriú, o público de Curitiba, o público de Porto Alegre, eu percebo também, eles vão procurar esses empreendimentos novos com essas ações mais sustentáveis. Então, isso é muito bacana e os síndicos também pensarem nessa questão de longo prazo. Outra questão também que eu gostaria de saber é sobre os cartéis em condomínio. Isso provavelmente acontece em várias situações, mas qual é a tua visão em relação a isso? É, é muito comum, infelizmente, né? Mas a gente pode mudar esse cenário. O cartel em condomínio nada mais é do que a concorrência desleal, né? É quando o grupo que está gerindo aquele condomínio naquele momento, ele forma um monopólio e não abre a possibilidade de uma concorrência leal, né? Seja num momento de eleição de sindicatura, seja num momento de uma concorrência para a contratação de prestação de serviços, né? Não existe uma transparência. Então, esse é o dito cartel condominal. E o que tem que se fazer é os condôminos participarem um pouco mais, serem mais ativos. O conselho, não só ser fiscalizador, mas aconselhar, então participar ativamente e não permitir que isso aconteça, né? Porque é possível essa mudança, essa transformação de pensamento e de comportamento e ter condomínios mais saudáveis e felizes. Doutora Vanessa, já que a gente tem falado de várias situações que possam contribuir na gestão dos síndicos, o que seria a constelação sistêmica e como ela pode ser aplicada nos condomínios? Constelação sistêmica, constelação sistêmica, constelação familiar, né? Que é a mesma coisa. É você completar algo, né? É você reconhecer a existência de emaranhamentos, a existência de conflito e ir na raiz para poder solucionar aquele problema. E a constelação, ela tem alguns princípios, né? Três deles e que norteiam toda a terapia sistêmica, que é o pertencimento, que é a pessoa se sentir pertencente, então trazendo isso para o condomínio. O síndico criar estratégias, não só o síndico, como o corpo diretivo e este condomínio, de que os condôminos se sintam pertencidos, né? Vistos, olhados, acolhidos. Outro princípio é o da compensação. Então, de forma bem popular, se existe, para essa terapia, se existe algo de ruim que tenha acontecido, tem de haver a compensação fazendo algo bom a mais. Entende? Então, trazer isso para a prática do condomínio também. Outro princípio é a questão da ordem. Então, isso é muito importante, porque a ordem nem sempre é respeitada nos condomínios, que é o olhar e o respeito à hierarquia. Então, muitas das vezes se elege um síndico, só que este coletivo não respeita aquele síndico, aquela pessoa que está representando os interesses de todos. Então, a partir do momento que você traz todas essas dinâmicas, a probabilidade de este condomínio ter mais sucesso, harmonia, paz, uma convivência muito melhor, é grande. Lembrando que os condomínios com paz, ele é até mais valorizado, né? Sim, gera valor, agrega valor. Exatamente. Tem corretores que falam, esse condomínio aqui, todo mundo vive em harmonia, acaba até valorizando mais a edificação. Outro assunto que a gente não pode deixar de falar, até porque a gente fala, daí acaba gerando dúvida, ainda gera dúvidas sobre assembleias virtuais. Pode ser realizada, não pode? Conta pra gente, doutora Vanessa. Tá. Então, neste período de pandemia, foi promulgada uma lei em caráter emergencial que tratou de várias matérias. E quando falou de condomínio, trouxe essa possibilidade de o condomínio usar dos meios virtuais para a realização de assembleia, ou então, se aquele condomínio não tinha este hábito, ou tem uma resistência, ou os moradores não teriam facilidade de acesso ao mecanismo, à tecnologia, o mandato do síndico estaria prorrogado. Todos aqueles que foram vencidos em março, até 30 de outubro. Então, 30 de outubro, expirou essa benesse que a lei deu da prorrogação do mandato do síndico. Agora, com relação ao virtual, a nossa orientação é a seguinte. Não existe legislação ainda que trate especificamente. Existem projetos de lei, mas nenhum ainda é aprovado. Projeto de lei que fala sobre voto eletrônico e, provavelmente, agora, com todas as inovações, porque a gente teve que acelerar ano-luz com a situação da pandemia, vão existir projetos e leis que tratam sobre a questão do virtual. Então, a nossa orientação, Miriam, é o seguinte, se a convenção do condomínio não traz de forma clara, objetiva, determina uma proibição do uso da tecnologia, este condomínio pode continuar usando as metodologias virtuais para assembleias, para reuniões e para tantas outras situações. A única coisa que tem que fazer é seguir as demais condicionantes. A convocação tem de ser válida, tem que, no ato da assembleia, criar mecanismos para verificar a votação, para verificar a inadimplência. Então, todo aquele cuidado que tem com a assembleia presencial tem que acontecer também no virtual. A gente se sente privilegiada de ter a doutora Vanessa aqui. Nós, Condomite, em Revista Só Que Condomínios, de ter um time de especialistas, aproveito para agradecer, porque muitas vezes os síndicos ali, eles perguntam para a gente, às vezes é domingo à noite, e a gente recebe uma mensagem, socorro, me ajuda nisso e tal. E a gente acaba tendo o apoio, a doutora Vanessa também, a gente acaba mandando algumas perguntas para ela, para manter os nossos síndicos informados, os nossos parceiros, não só os síndicos também, para os fornecedores às vezes têm dúvida, quando falam em contratação. Mas conta a novidade para o pessoal, Balneário Camboriú, Santa Catarina, tem plano de expansão do escritório de vocês? Sim, a novidade é que nós chegamos em Balneário Camboriú, estamos aqui e ansiosos para poder servir os condomínios, prestar assessoria jurídica para os condomínios. Como eu disse em outro momento, o nosso carro-chefe é a assessoria jurídica mensal, onde nós oferecemos todo um trabalho jurídico preventivo, consultivo e contencioso para este condomínio, mas também é possível nos contratar por ato. Então, se existe a necessidade só de um parecer, só de participação de uma assembleia, só de uma notificação, só uma ação, também é possível. E a cobrança, nós fazemos a cobrança de taxa condominal, que é a recuperação de crédito, sem custo nenhum para o condomínio. Então, estamos aqui, nós sabemos que existem outros profissionais aqui em Balneário Camboriú, excelentes, então a nossa ideia é agregar valor, é trazer novidades e complementar esses profissionais que já estão atuando. E trazer muita sustentabilidade também para cá, porque eu tive um exemplo para trazer para cá também. Muito obrigada, doutora Vanessa, por estar aqui com a gente, muito bem-vinda também, a nossa cidade, Balneário Camboriú, e esteja sempre com a gente, vocês que acompanham o Condomínio Tino Conde TV, nas quintas-feiras, estamos aí preparando a edição da revista Só Que Condomínios também, a doutora Vanessa vai estar escrevendo ali a edição de temporada, e a gente só agradece, deixem os seus likes, acompanhem as nossas entrevistas, que isso ajuda todo o mercado condominal. Até mais. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto